Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Vou preparar meu modelo. Como que é teu nome? Patrick. Patrick. Dá uma olhada no cabelo dele aí. Vou analisar o formato do rosto, né? Isso é muito importante. Pode tirar um pouquinho da sua máscara só para eu ver o formato do teu rosto. Isso aí. Pode segurar. Pessoal, dá uma olhada. Ele tem o rosto triângulo invertido. Observa. Desse lado. Uma linha inclinada. Lado direito e lado esquerdo do rosto. O nosso modelo deixou o cabelo nas minhas mãos. Ele falou que eu posso fazer um corte que combina com o rosto dele, a personalidade e o temperamento. Então vamos lá. Para vocês aprenderem um pouco com essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é a navalha. Eu vou fazer um corte todo na navalha. Vou deixar o cabelo mais desconectado. Trabalhar a lateral todo desfiado. E a parte superior para combinar com o formato do rosto. Beleza? Se você gostar aí do vídeo, você compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa o sininho para você receber todo o nosso material. Então, segue a vinheta. Eu gosto de passar um produto para ficar mais fácil para deslizar aí a navalha. Ficar mais úmido. Isso aí. Primeiro passo, eu vou dividir a parte superior, o topo. Eu gosto de fazer um retângulo. Pode observar. Vou fazer um retângulo. Dividir. Olha só. Agora eu vou dividir a lateral no canto de trás da orelha. Lado direito e lado esquerdo. Vou dividir na diagonal. Vou tirar uma linha na diagonal. Dividir essa parte superior aqui da nuca. Deu para ver? Faço uma linha inclinada. Faço uma linha inclinada. Prendi aqui, ó. Beleza. Agora eu vou deixar a nuca livre para eu trabalhar. Vou deixar bem. Olha. Está desse lado. Eu vou correndo a navalha De cima para baixo Observa E tirando um pouco o comprimento É com a mão livre Virar um pouquinho mais Com a mão livre Eu estou fazendo a base Depois eu vou acompanhando Todas as mechas Com essa base aqui Eu começo na parte superior E vou descendo a navalha Para ficar um pouco desfiado O pessoal vai acompanhando E observando Como eu estou passando na navalha Eu começo No começo aqui do couro cabeludo E vou descendo Só que eu não posso pesar a mão Senão vai ficar buraco Tem que ser só por cima Isso aí Olha como eu estou fechando o pezinho Isso aí Do outro lado O mais difícil é a base Depois que eu fiz a base Rapidão eu consigo Trabalhar a parte superior Caprichando bem Isso aí Olha a base Já está pronta Agora eu vou dividir Mais uma mecha Lado direito e lado esquerdo Agora é um pouco mais rápido Pegar a mecha Só vou Desfiar Pode pegar a diagonal Também em linha reta Assim ó Primeiro Para eu tirar O comprimento do cabelo Observa Na diagonal Agora sim Tirou o comprimento Pode trabalhar na diagonal Ou se não A mecha reta Tanto faz Viu que legal Vou fechando As mechas Vai ficando o cabelo todo desfiado Aqui perto da orelha Eu trago para frente Na direção da orelha E dou uma desfiada Assim Depois eu jogo para trás Do outro lado a mesma coisa Eu puxo na direção Eu puxo na direção da orelha Puxei Assim Depois eu vou pentear E vai encaixando as mechas Soltar mais uma mecha Na parte superior Observe Observe que eu direciono Aqui ó Na diagonal Sentido ocipital O ocipital está aqui Ó Pessoal Se vocês quiserem Pode deixar aí nos comentários Corte na navalha Se você estiver gostando Acredito que sim Porque é uma técnica Muito usada No salão De beleza Nas barbearias É nos shows Né Que Geralmente os técnicos fazem Usa essa técnica Olha que diferença Olha como encaixa Observa aí Do outro lado a mesma coisa Ó Vou direcionando Na direção do ocipital E aí eu vou Vou cortando Viu como vai encaixando? É apenas brincar Com a navalha Ó Ela vai brincando e vai encaixando Agora a lateral Eu vou dividir nas mechas Vou jogando pra trás Vamos lá Ó Vou dividir a lateral Vou direcionar Pra nuca A mecha na direção da nuca E vou cortando Desfiando Olha como vai encaixando o cabelo Olha o encaixe Olha só Que maravilha Mais uma mecha Direcionar Olha Que legal Aí eu consegui encaixar Essas mechas O cabelo dele é encaixado Aqui ó Na direção Da costeleta Olha só Eu vou conseguindo ter um resultado Vou virar um pouquinho mais Pra jogar pra frente Aqui ó Eu vou direcionar Pra frente Vou cortando Sentido aí o olho Ó Na direção do olho Jogando pra frente Eu cortei primeiro Jogando pra trás Não foi isso? Agora eu tô pegando as mechas Direcionando elas Pra frente Pra esse cabelo Ficar todo desconectado Olha quando eu jogo pra trás O que que acontece Ó Isso aí Aí eu vou tirando os excessos Que fica Olha o excesso Que fica Olha que dá Ó Aí eu vou Encaixando Toda a lateral Agora eu vou fazer Desse lado Vê se dá pra Ó Vou dividir Vou ficar desse lado aqui Ó Dividir a mecha Vou desfiar pra trás Ó Depois eu vou desfiar Pra frente Olha só Liguei pra trás Agora pra frente Todas as mechas Eu vou direcionando Pra trás Depois Direciono elas Pra frente Pro cabelo Ficar mais desconectado As mechinhas Ó Olha quando joga pra trás Como fica Só que eu vou desfiar Essa parte superior Que tá um pouquinho Cheia ainda Ó Depois eu só vou acertar A costeletinha Com a navalha E a tesoura E finalizar Olha a diferença Pessoal Então vai encaixando Tá semi pronto Depois é só finalizar O corte Eu vou limpar O meu cliente Pessoal Olha só Eu vou dividir Essa lateral Ó Lateral da parte superior Vou seguir a mecha guia Onde eu já cortei E aqui E aqui eu vou Desfiando Ó Observa aí O que eu vou fazer Seguindo a mecha guia Da Da lateral Aí eu vou dividindo Aí eu vou dividindo Mexa Mexa E vou fazendo o corte Quando chega no meio Ó Cheguei no meio Agora eu vou fazer A outra parte A outra parte Lado esquerdo Isso aí É pra fazer Do outro lado Vou pentear Ao contrário Pegar A mecha guia Da lateral Do lado esquerdo Ó Aqui eu vou fazendo o corte Viu Mais uma mecha Sempre seguindo a mecha guia Já foi desfiado Ó A frente Do outro lado Eu vou fazer a mesma coisa Fazer a franja Isso aí Ó Já vou penteando Olha como vai mudando Eu trabalhei os pontos Que foi Primeiro ponto Até o oitavo ponto Agora eu vou trabalhar Esse nono Onde está faltando cortar Observe Aqui está mais curto Aqui está mais comprido Vou pegar a mecha guia Da parte superior E vou conectar Essas mechas aqui Ó Sempre fazendo a curva Da cabeça Para não ficar Marcado E achatar aqui E achatar aqui A parte superior Da nuca dele Olha só A gente vai encaixando Olha a linha de corte Na parte superior Dá uma olhada aí Como já ficou Agora eu vou finalizar Com a tesoura Eu vou tirar muito pouco Só para tirar esses arrepiados Aqui E finalizar o pezinho Dele Tá bom Ó Vou pentear para frente Dá uma finalizada Na tesoura Só o pezinho Tirar um pouco A máscara aqui Desse lado Só tirando Onde passa um pouquinho Só o excesso Olha a diferença Aqui Viu Do outro lado Mesma coisa Vou pentear para frente Trabalhar uma linha Arredondada Aqui na frente Só para tirar O excesso Olha a diferença Já mudou completamente A linha de corte Vou fazer Essa lateral Aqui também Com a tesoura Tirar só O que está passando Tirar só O que está passando Tirar só O que está passando Olha só Cabelo Cabelo todo Na navalha Muda completamente Vou dar uma limpada Com a maquininha Depois eu faço A gilete Basta um pouquinho mais Basta um pouquinho mais Para que doua E aí E aí E aí E aí Ó Obrigado. 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 Beleza, agora eu vou finalizar lá na raia. Sim. Obrigado. Obrigado. Um pouquinho só assim. 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 Se inscreva. E ativa aí o sininho para receber todo o nosso material. E até o próximo vídeo.